Dessa garotinha de apenas 11 anos, olha lá, ela vem caminhando na rua e um cara vem caminhando do lado dela De repente, olha, o cara vai jogar a menina dentro do beco Ele tentou abusar, olha lá, tentou abusar sexualmente dessa menina Até havia informação que ele teria estuprado, mas ele não conseguiu, o Conrado consumiu o ato Mas ele deve estar sendo procurado se já não foi preso, é uma cidade longe aí da capital Manaus, né Conrado? Exatamente tudo, hein? São Paulo de Alevença, situação toda, muito boa tarde pra você Pra quem nos acompanha, olha só, manda daqui a pouco o meu Pix também aí, hein? Já que me assiste, manda o Pix As informações são as seguintes, ô Dudu Esse homem, inclusive, ele já tinha sido preso pelo mesmo delito E agora ele volta a praticar isso em São Paulo de Alevença, interior do estado do Amazonas As imagens de câmara de segurança, enche a tela de novo com as imagens aí As imagens de câmara de segurança flagram toda a ação dele Isso é por volta de 6 horas da manhã, lá no município de São Paulo de Alevença E segundo as informações, ele só não estuprou ela porque ela conseguiu fugir, Dudu Ela conseguiu se desvencilhar desse homem e fugir, então, do estupro de vulnerável O homem de 43 anos aproveitou que a rua estava sozinha e tentou agarrar essa menina, levá-la pra um beco Segundo as informações, esse homem foi preso já pela polícia civil Isso aconteceu na segunda-feira e essas imagens começaram a circular E a polícia, incansavelmente, estava atrás desse homem e conseguiu prendê-lo E segundo as informações, lá no município de Santo Antônio do Içá Um outro município aqui do interior do estado do Amazonas Esse homem já teria sido preso por esse mesmo crime Agora ele já está atrás das grades novamente E ainda bem, porque aí ele não vai mais conseguir fazer outras vítimas Imagina quantas outras vítimas que não foram ali filmadas esse homem já fez Agora foi preso, vai responder por isso pro divulnerável E ficar a cargo do poder judiciário aqui do Amazonas Dudu, volto com você Tá certo, você quer PIX, né Conrado? Você quer PIX, né? Pro inventar de dar PIX pro povo, agora todo mundo vai pedir PIX pra mim Já vou fazer o pagamento da segunda-feira